maclas tipos de maclas temos aqui no cruzamento dos fios um grão grande de relevo médio como podemos verificar fechando diafragma em mais cinquenta por cento então um grão grande de algita e para ver as maclas que esse grão possui cruzamos os nicóis cruzando os nicóis nós percebemos que esse grão na realidade é formado por vários grãos intercrescidos cada qual com sua cor de interferência própria devido a seções diferentes então temos aqui uma macla cíclica ou macla em roda bem característica como a algita pode formar esse grão está especialmente bonito e bem desenvolvido nós estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento portanto é um grão grande e a macla cíclica está muito bem desenvolvida então os campos azuis são grãos individuais o amarelo também é o vermelho também é e assim vai indo então vários grãos intercrescidos formando uma macla cíclica ou macla em roda muito característico para detectar a macla são esses ângulos reentrantes como estamos vendo agora no cruzamento dos fios do retículo ângulos reentrantes denunciam a existência de macla no cristal com algumas exceções como nas máquinas do quartzo então temos aqui um ângulo reentrante se nós percorremos a periferia do grão temos mais um aqui se nós procuramos para cá temos outro grão outro outro ângulo reentrante aqui e assim vai então os ângulos reentrantes nos mostram que se trata realmente de macla e aqui então temos uma macla cíclica ou macla em roda muito bem desenvolvida muito didática muito boa de se compreender às vezes nós temos apenas dois ou três indivíduos tentando formar uma máquina dessas são máquinas menos perfeitas mas esta aqui está especialmente bem desenvolvida